Salve, salve, terráqueos! Mais uma vez o professor João Marcelo com você nessas infovias. Hoje, hoje eu tô afim de treta. Hoje eu quero tretar de com força. Hoje eu quero fight. Eu quero fight com esse cara aí, ó. Vamos pra briga. E aí, você concorda que os rótulos podem ser enganosos? Por exemplo, o rótulo do Biotônico Fontoura. Biotônico Fontoura enganou gerações e gerações. Veja bem, se você lê o rótulo do Biotônico Fontoura, você tem a impressão que ele cura todos os males da humanidade. Tipo, é o elixir da vida. Na realidade, foi aí que começou a minha relação com as bebidas alcoólicas. Pois é, na atualidade, o rótulo mais difundido no mundo é o rótulo de... Comunista! Comunista é tudo. Comunista é Jorge Soros, comunista é tipo Netflix, comunista é Adidas. Comunista é a Disney, comunista é o Sérgio Moro, a Globo Lixo. O comunismo se espalha pelo mundo como um vírus, contaminando o capitalismo e podendo corromper os nossos filhos. Qual o quarto dele, hein? O da direita. Ah! Mas... Lenin? Lenin? Nabos, eu não acredito. Tim Robbins e Susan surrounding. Jornal do Trabalhador. Ah, camarada, pai. Meu filho é um comunista! Mas a pergunta que eu gostaria de lançar nesse vídeo é exatamente se a China é realmente comunista. Se existe realmente uma ameaça comunista se espalhando pelo planeta. Ou se na realidade a China caminha cada vez mais em direção ao capitalismo. Ou mesmo a China poderia estar inventando uma nova forma de capitalismo. Será que o astrólogo está certo? Daí agora fizeram lá um acordo com a China, com a Huawei, empresa que já foi expulsa dos Estados Unidos e da Polônia. Empresa criminosa, empresa ligada ao serviço de inteligência chinês. E vão entregar as identidades de todos os brasileiros para a Huawei. Ou seja, para o serviço secreto chinês. O serviço secreto chinês vai ter controle total do que se passa no Brasil. Ou seja, vendemos o Brasil. Para quem? Para um governo genocida, assassino de cristãos. Bom, essas perguntas não encontram respostas fáceis. A Revolução Chinesa de 1949, que implantou o comunismo e criou a República Popular da China, sob a batuta do grande líder Mao Tse Tung, que mesmo depois de morto, habita a praça de Tiananmen, é a velha mania da esquerda comunista, das ditaduras comunistas, do tétrico culto ao líder. O corpo do pai da China comunista foi embalsamado, colocado num caixão de cristal e exposto no mausoléu de Mao Tse Tung. Aliás, uma construção extremamente simbólica. Construção que emprega materiais de toda a China. Na realidade, esse simbolismo marca justamente a intenção de manter o espírito da Revolução aceso. Inclusive, se vocês quiserem que a gente comente mais, que a gente aprofunde mais na construção desse mausoléu e no embalsamento do corpo do Mao Tse Tung, que aliás tem muita história por trás disso, deixa aí na descrição que a gente produz um vídeo sobre isso. Após 70 anos da Revolução Chinesa, eu me pergunto, será que o espírito da Revolução continua aceso, apesar da presença fúnebre e ilustre do nosso grande Mao Tse Tung? As lembranças dos tempos maoístas não são nada agradáveis para a sociedade chinesa. Mao Tse Tung lançou em 1957, por exemplo, num processo de planificação da economia chinesa, o grande programa de industrialização acelerada, denominado Um Grande Salto à Frente, que na realidade se transformou num redondo fracasso. Fracasso tamanho que atingiu a sociedade chinesa em cheio. Mao criou uma das maiores ondas de fome da história do século XX. Em algumas estimativas, fala-se em 45 milhões de mortos na China. A desnutrição, a fome que campeou nas áreas rurais e nas áreas urbanas, na realidade, foi um triste reflexo dos desastrosos processos de planificação da economia. Outro episódio triste dos tempos da planificação de Mao Tse Tung foi a revolução cultural que ocorreu em 1966, entre 1966 e 1976. Um período de obscurantismo, um período de atraso econômico, um período de atraso tecnológico, um período de fanatismo doutrinário, professores intelectuais, artistas, os opositores políticos de Mao Tse Tung foram intensamente perseguidos. A tortura campeou, prisões arbitrárias, então, tempos escuros que marcaram a chamada revolução cultural. Como o DNA de toda a ditadura, que inclusive se mantém no poder, a ditadura do Partido Comunista, as perseguições políticas, as humilhações, o cerceamento da liberdade de expressão se torna uma marca extremamente complicada. Na realidade, esse é um dos grandes desafios que a China vai ter que superar para efetivamente se afirmar como uma grande potência, com uma grande influência no mundo, inclusive através do chamado soft power. Pois é, no final dos anos 70, o senhor Mao Tse Tung vai para o seu caixão de cristal e entra em cena esse senhorzinho aí, o senhor Deng Xiaoping. Cara, eu não sei porquê, toda vez que eu falo o nome dele, eu lembro da Deng, velho. Não sei porquê. Qual a razão disso? Inclusive, eu lembro de um personagem do programa da Xuxa, que era o Mosquiz, o Deng e o Praga. Bicho, quem viveu a época da Xuxa, eu vou te falar. Bom, voltando aqui, na realidade, o que acontece? Esse senhorzinho, inclusive, ganhou uma bolsa de estudos em 1919 na França, trabalhou na fábrica da Renault. Teve experiência lá num país capitalista, num dos ícones do capitalismo, né? Foi, inclusive, auxiliar de chefe de cozinha. Tinha pretensões de ser um chefe na França. É, o Deng Xiaoping foi responsável pela renovação, por uma outra China. Aí é que nós vamos colocar a pulguinha atrás da orelha. Pois é, no comando do PCC. Agora eu entendi. O PCC aqui no Brasil é a implantação de uma célula comunista chinesa. Deng Xiaoping implanta as quatro modernizações, as quatro áreas que seriam o grande enfoque dos planos que efetivamente marcariam o futuro da economia chinesa. Por exemplo, teremos investimentos fortes na área de agricultura, na modernização da agricultura. E é claro que todo esse processo de modernização começa aí, porque as lembranças da fome estavam relativamente recentes. A modernização da defesa, a China tem um tamanho gigantesco, tem uma grande população, precisa defender, garantir sua soberania. A tecnologia, algo que estamos vendo agora, resultados de políticas que atravessaram décadas. E, evidentemente, o grande trunfo. A modernização da indústria, a industrialização chinesa, que lá o Mao Tse Tung fracassou, tentando industrializar a China nos modelos planificados, agora o Deng vai ter muito sucesso industrializando a China nos modelos da economia de mercado. Pois é, aí começa a implantação do que viria a ser chamado de socialismo de mercado. Uma espécie de mistura entre socialismo e capitalismo, que, vamos lá, na minha modesta opinião, é uma mistura pouco provável. Aliás, eu diria impossível. É como você tentar cruzar um avestruz com uma galinha. Não vai dar certo, nem tenta, tá? A própria frase, uma China e dois sistemas, já é a comprovação de que os sistemas não se misturam. E, na realidade, devemos endereçar essa pergunta ao futuro da China, ou o que nós estamos constatando dentro da China hoje. Será que é a economia planificada, idealizada, lá em 49, que está se expandindo? Ou é a economia de mercado, empreendida nas reformas de Deng Xiaoping, que está se expandindo? Os dados demonstram uma expansão gradativa do setor privado na economia chinesa, a segunda maior economia do mundo. Segundo os dados da Organização de Cooperação e Desenvolvimento Econômico, 60% do PIB chinês já é gerado por empresas privadas. A revista The Economist cita que, entre 1995 e 2001, o número de empresas públicas foi reduzido na China de 1,2 milhões de empresas para 468 mil empresas. O número de empregos gerados pelo setor público na China caiu de 59% dos empregos, por exemplo, industriais, para 32%. A mão forte do Estado permanece em setores considerados estratégicos pelo Partido Comunista, como, por exemplo, setores de infraestrutura, como transportes, telecomunicações, setores também como mineração, exploração de petróleo, e, evidentemente, a defesa do país. Você vai concordar comigo que um dos grandes símbolos do capitalismo é a construção de uma sociedade de consumo. E quando vamos olhar para o consumo chinês, realmente o espanto vem imediatamente. O consumo chinês cresce de forma exponencial e de vários artigos, em especial de artigos de luxo. É, artigos de alto luxo. Existe uma classe média chinesa voraz, consumindo tudo o que pode. Dicas e o que você deve fazer para escolher a sua bolsa de luxo? Como que você vai escolher a sua bolsa de luxo? Se considerarmos o tamanho da classe média chinesa, da classe média urbana chinesa, ela é maior que a população dos Estados Unidos. Segundo dados que aí estamos demonstrando, no ano de 2000, apenas 4% da população urbana da China era classificada como classe média. Doze anos depois, nós temos essa população sendo ampliada numa escala realmente muito importante. 68% da população chinesa, neste momento, é considerada como membros da classe média urbana. E há projeções que indicam que por volta do ano 2030, 76% dos chineses estarão na classe média. A estratégia adotada agora pelo governo Xi Jinping é justamente impulsionar o crescimento dessa classe média. E quais são os instrumentos que a política chinesa vem utilizando para esse impulsionamento? Pelo investimento maciço na qualificação e na instrução, especialmente das novas gerações. A China é o país que mais financia programas de intercâmbio estudantil no planeta Terra. Milhões de estudantes chineses se espalham pelo planeta. E, na realidade, com essa política, os chineses motivam a economia chinesa em duas direções, basicamente. Uma, que a qualificação e a instrução dessa população eleva os padrões de produtividade e a intensidade tecnológica do país. E outra, que a qualificação e instrução aumentam o valor médio desses salários, dessas rendas e, evidentemente, ampliam o mercado consumidor. Essa nova classe média chinesa é a classe média que surgiu lá nos anos 80, nos anos 90. Esses jovens, quando nasceram, hoje nem tão jovens assim, nos anos 80 e 90, nasceram já numa China, num processo franco de abertura e crescimento econômico. Na realidade, foi em famílias pequenas. Lembrem-se que nós tivemos a política do filho único sendo implantada na China e, evidentemente, o controle de natalidade rigoroso, reduzindo o tamanho da família, exatamente reduzindo os custos de criação e ampliando a renda média das famílias. Além disso, esses jovens foram educados em modelos, em padrões educacionais ocidentais. tiveram acesso às tecnologias, especialmente às tecnologias digitais, e essa sociedade imensa de consumo se forma, evidentemente, como um dos grandes trunfos do dragão chinês. Independente das nossas predileções ideológicas, se somos comunistas, liberais, anarquistas, independente desse matiz de cores aí, é bom ficar de olho na China, porque, efetivamente, não tem como. A sua projeção global já é uma realidade. A projeção não só da produção chinesa, do comércio chinês e do consumo chinês já é realidade no mundo. Eu já estou, inclusive, cuidando do meu curso de mandarim e eu, se fosse você, já começaria. Bom, é claro que a China tem que superar vários desafios para se implantar como grande potência. Desafios ambientais, desafios ligados à sua grande desigualdade interna, desafios ligados à presença de uma estrutura política arcaica, extremamente repressora, que não vai dar conta desse ambiente de liberalização econômica. Se ela vai ou não superar isso, só o futuro vai dizer. Uma coisa é certa. Quando o nosso bom velhinho, Deng Xiaoping, disse, não importa a cor do gato desde que ele casse o rato, nós devemos pensar que uma coisa já é definitiva. A cor do gato não é tão vermelha assim. E por falar na cor vermelha, não me deixa vermelho de raiva não, vai? Se inscreva no canal, ative as notificações, deixe o seu comentário, nos acompanhe nas redes sociais. Nós produzimos esse conteúdo para você. Inclusive, se você quiser outros conteúdos sobre China, deixa aí na descrição, comenta com a gente, comunica com a gente, que a gente está junto, beleza? Agora eu vou deixar na tela os dois últimos vídeos que o Terra Negra produziu aí para vocês. Acompanhe, não deixe de acompanhar. Um forte abraço e Zai, tchau!